Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Mais Negócios. Eu estou em Barão Geraldo, nesse condomínio charmosíssimo, um condomínio compacto. E hoje nós vamos conhecer juntos essa casa magnífica. Uma casa que está entrando agora para o nosso portfólio à venda, lindíssima. Uma casa com terreno generoso, de 870 metros. A casa tem 560 metros, lindíssima. Uma casa maravilhosa, com uma arquitetura moderna. Uma casa pensada em detalhes para te proporcionar muito conforto, muito bem-estar. Uma lindíssima casa. Casa totalmente moderna, ela acabou de ficar pronta. Olha que delícia, os pássaros cantando. Essa casa acabou de ficar pronta. Uma casa alto padrão. E muito bom gosto. Acabamento finíssimo. Uma casa linda, linda, linda casa. Olha que linda. Aquelas brises todas de alumínio. Nós temos uma suíte master ali, fantástica. Vocês vão se apaixonar. Olha os detalhes da casa, que linda. É uma casa de esquina, terreno bem generoso. Terreno tem 870 e a casa tem 550, corrigindo, 550 metros. E olha que maravilhosa. A arquitetura da casa surpreende nos detalhes. Maravilhosa. O paisagismo já está todo se formando. Olha que linda. Aqui nós temos um espelho d'água. Essa parede fantástica aqui, olha que bonita. O arrevescimento, o acabamento dela. Uma porta preto fosco lindíssima. Essa arquitetura aqui vazada, maravilhosa, que dá um charme. Olha que linda. Casa maravilhosa. Essa parede de pedra aqui. Uma escada ali com porcelanato maravilhoso. E olha que linda a casa. Preparem-se para se surpreender. Aqui nós estamos no hall de entrada da casa. Um lavabo maravilhoso aqui, logo na entrada. Olha que lindo o lavabo da casa. Olha que linda essa pia aqui, super bonita. Aqui uma brise de madeira lindíssima. Os detalhes da casa, a arquitetura da casa. Encanta. Olha que lindo. Uma casa nova, né? Olha a escada que vai para as suítes. Nós temos quatro suítes maravilhosas. A master, sim, fantástica. Pé direito bem bacana. Olha aqui esse espelho de água bem dentro da casa, dentro do living. Esse living maravilhoso. Ali uma home cinema, cozinha, um escritório, sala de jantar, a piscina. Olha que ambiente. Casa simplesmente deliciosa. Uma casa prática. Olha aqui, tudo completinho. Armário, torre quente. Essa ilha aqui, fantástica. Olha a cor que maravilhosa. Nós temos um corredor lateral. Olha que lindo. Uma casa que ela contempla muita natureza. Imagina essa cozinha, que delícia. Momentos maravilhosos para passar numa casa dessa, né? Olha que delícia. Aqui é uma bancada aqui para uma refeição rápida. Aqui os ambientes todos integrados. Olha essa sala de estar que linda. Aqui a home cinema. Se você quiser, pode fechar aqui com essa porta de correr aí, com essa brise de madeira. Olha que linda, Rony. Olha que linda, Rony. Olha os ambientes. Olha esse detalhe da madeira, esse elemento. Que bonito. Aqui é uma sala de jantar, super arejada, integrada. Olha aqui o gourmet, divino. Olha que coisa linda. Imagina aqui nesse ambiente, você com a família, com os amigos. Olha que delícia. Piscina fantástica, com borda infinita, nas laterais, tudo. Olha que ambiente maravilhoso. A casa é totalmente privativa, terreno generosíssimo. Olha esse ambiente aqui, que delícia. Imagina sentar aqui para ter um papo, tomar um bom vinho aqui, jogar uma boa conversa fora. Os momentos maravilhosos, né? Olha a piscina da casa, que linda. Essa casa é uma oportunidade, hein? A oportunidade de você comprar uma casa nova, em Barão Geraldo, super bem localizada, um condomínio charmosíssimo. Se proporcionar o melhor para a sua família. Barão Geraldo é uma cidade muito gostosa, com uma infraestrutura maravilhosa, faculdades, hospitais, tudo do melhor. Se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram, paulo mais negócios. E você vai ter acesso a imóveis incríveis. Olha que lindo aqui, ó. Esse corredor lateral, super bonito aqui, ó. Fantástica, né? Uma bela de uma churrasqueira. Churrasqueira gás é tudo de bom, hein? Olha isso. Olha esse amirite, que delicioso. Uma casa assim que ela abraça. Energia maravilhosa, lindíssima. Olha os detalhes da casa. Olha. Vamos lá conhecer a parte íntima. As suítes, a master. Olha essa escada aqui, linda. Olha. A casa é automatizada. Olha aqui, ó. Parque de madeira. Olha que linda. Aqui tem uma clara boia. Deixa o ambiente claro, né? Essa é a primeira suíte. Olha. A gente tem uma sacada com a brisa de alumínio. Olha que delícia. Olha a banheira da casa, que lindo. Desinvestimento, boxe até o teto. Tá usando agora, né? Super bonito. As esquadrilhas todas pretas, essa parede preta, lindíssima em relevo. Olha que bonita. Aqui nós temos uma copa. É super importante, né? No piso superior. Muito prático, né? Uma refeição à noite. Tomar uma água, um suco, enfim, né? Tá tudo bem prático. Aqui nós temos a segunda suíte. Ali tem uma suíte que é espelhada dessa, que eu não vou conseguir mostrar agora. Tem uma pessoa lá descansando. Então, essa seria a terceira suíte. Como eu disse, elas são espelhadas. Olha que linda a suíte. Olha esse banheiro. Que maravilhoso. Iluminação. A casa... Pensar em detalhes da casa. Olha que lindos os detalhes da casa. Revestimento. A Clara Boy, olha. Que bacana. Suíte bem generosa. Com sacada aqui, olha. E agora nós vamos conhecer a Master. Olha o closet da Master. Vê se a mulherada não pira com esse closet. Dá uma olhada que coisa linda é esse closet, gente. Olha os armários, o acabamento, esse taco de madeira. Que lindo. Eu brinquei com o proprietário que eu moraria só nessa suíte aqui. Olha que linda. Que fantástica. Com sacada ali, olha. Olha a suíte, gente. Que coisa linda. Olha esse ambiente. Olha a suíte. Olha a suíte, gente. Alexa, fecha a cortina do banheiro. Olha isso. Automatizado. Olha que banho... Essa banheira aqui de imersão. Que linda. Banho individual aqui, olha. Olha que maravilhoso. Essa parede de pedra lindíssima aqui. Fantástica a casa, não? E ela pode ser sua, hein? Olha aqui, dois banheiros. Como eu falei, essa casa, nós estamos em Barão Geraldo, um condomínio charmosíssimo, compacto, com poucos lotes. A casa tem um terreno de 870 metros, ela tem 550 de construção, uma casa nova, tem oito meses apenas de uso da casa, com quatro suítes maravilhosas. Espaço vermelho lindíssimo, piscina à borda infinita, automatizada. Uma casa, sim, divina. Arquitetura moderna. Ela tem que entrar agora para a venda do nosso portfólio, por 5 milhões e 600. Mais informações, me chama no direct, no WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu nobular. E não se esqueça, pensou em imóveis alto padrão? Paulo mais negócios. E lembrando, falando de Paulo mais negócios, imóveis alto padrão, não deixe de assistir a nossa série Paulo mais negócios e imóveis incríveis. Todo domingo na Band, mais às 8h30 da manhã e no meu canal do YouTube às 14h. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas casas, pelo contexto. Espero vocês lá. Um beijo e fiquem com Deus.